Brasil, colegas e deputados, eu preciso dizer, presidente, do nosso reconhecimento alguns avanços que foram conquistados pelo relator da matéria, o relator Nilton Cardoso, alguns avanços importantes, tem alguns outros pontos que nos preocupam, mas eu preciso dizer que o deputado do nosso partido, Mauro Nazife, encaminha um destaque para tentar suprimir o artigo 31, nós precisamos fortalecer o nosso SESC e SENAC do Sistema S, então a gente não pode aprovar uma matéria voltando no tempo, nós precisamos fortalecer aquilo que faz bem ao Brasil. Eu quero aproveitar, presidente, para dizer da nossa preocupação com tudo que tem acontecido no universo do poder executivo, o presidente da República tem cometido equívocos a cada instante, a equipe já falando numa linguagem totalmente atrapalhada, as acusações feitas pelo ex-ministro Moro precisam ser apuradas pela Câmara dos Deputados, é exatamente nesse sentido que a nossa bancada já fez o encaminhamento de convite ao ex-ministro e também o encaminhamento de uma comissão parlamentar de inquérito que será importante para apurar o desejo, sob a denúncia do ex-ministro, do presidente da República em interferir na Polícia Federal, que tem um papel muito importante no seio da sociedade. Eu confesso à vossa excelência que nós estamos muito preocupados, principalmente por conta da pandemia. O presidente Bolsonaro, presidente Rodrigo Maia, não respeita o povo brasileiro, não respeita a Organização Mundial da Saúde, que diz que o único remédio que a gente tem nesse momento é o de ficar em casa, é o de fazer o isolamento social. É isso que tem que ser feito e o presidente dá um péssimo exemplo à nação. O ex-ministro acusou de que não havia nenhuma justificativa por parte do presidente na exoneração do ex-diretor. E aí, logo depois, o presidente concede uma entrevista coletiva, mais uma vez afrontando a Organização Mundial da Saúde. O Brasil inteiro viu como se deu aquela entrevista coletiva e não justifica as razões do afastamento do então diretor. Estamos preocupados, presidente, com o futuro do Brasil, com o futuro da nação. Nós vivemos num Brasil forte, que tem muito futuro, mas o papel da Câmara dos Deputados será fundamental para garantir e nortear o futuro da nossa nação. Vossa Excelência tem tido um papel muito importante nesse momento. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem aprovado matérias importantes para salvar aqueles que estão lá na ponta sofrendo com os abalos causados pela pandemia na nossa economia, deputado Rodrigo Maia. Pode ter certeza que nós que pertencemos a um partido de oposição como o PSB estamos, sim, na oposição construtiva, propositiva, não para fazer favor, mas porque essa é a nossa obrigação enquanto brasileiros, porque eu sempre digo, estamos todos no mesmo barco. Portanto, gente, é hora de unirmos forças para seguirmos adiante, com o mesmo sentimento, salvar vidas no Brasil. Muito obrigado, presidente.